Olá, minha amada aluna do curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho do SES. Olá, meu amado aluno do curso de pós-graduação online em Direito e Processo do Trabalho do SES, em parceria com a Estácio. Eu sou o Rodolfo Clona Filho e eu tenho a honra, o privilégio, o prazer de co-coordenar esse curso de pós-graduação da Estácio em parceria tecnológica com o SES. E eu faço comumente, na busca sempre da garantia de que você tenha o curso mais profundo, abrangente e atualizado do país, o que eu chamo comumente de pílulas de atualização. O que é isso? Na verdade, quando há uma modificação legislativa substancial, eu sento e digo com os nossos chefes, o boss Renato Saraiva e o boss Guilherme Saraiva, eu digo assim, olha, vamos fazer uma gravação para que eu possa fazer uma atualização. E eu vou fazer aqui uma gravação que não é nem bem uma pílula de atualização. É quase uma pílula de tranquilização. Por quê? Porque nós vivemos hoje um momento complicado no país, sem sombra de dúvida. Um momento de profundo repensar das relações trabalhistas no país. Desde a reforma trabalhista, que gerou a lei da reforma trabalhista, com profunda modificação nas relações individuais, coletivas, processuais e administrativas do trabalho, até a essa circunstância terrível da edição de uma medida provisória, a MP 808, modificando a reforma trabalhista. MP essa aqui caducou. Por que eu estou gravando esse vídeo? Para lhe tranquilizar. Para tranquilizar você, que já é nosso aluno ou aluna, ou tranquilizar qualquer outra pessoa que venha se tornar aluno nas nossas próximas turmas. Por quê? Porque é uma questão muito simples. Eu preciso contextualizar essa questão. Quando houve a medida, quando houve a lei, a reforma trabalhista, a reforma trabalhista, originariamente modificava sete artigos da CLT e oito da lei 6019-74, a lei do trabalho temporário, a qual já tinha sido modificada para se tornar, de fato, a nossa lei de terceirização. Na Câmara dos Deputados, no relatório do deputado Rogério Marinho, aquele dispositivo, aquela lei que modificava 15 dispositivos, modificou 174 artigos da CLT e mais de 200 dispositivos ao todo, fazendo profundas modificações nas relações individuais, coletivas, processuais e administrativas do trabalho. Isso gerou uma grande resistência na época, na condição não somente de coordenador do curso de pós, mas sim de cidadão, de juiz do trabalho, de professor, de doutrinador. Eu mobilizei uma campanha em todo o país, para que pudéssemos ter um momento de debate sobre a reforma, porque de repente na Câmara dos Deputados se enxertou no projeto original uma quantidade enorme de dispositivos sem um diálogo com a sociedade. Eu fiz, e vários juristas de todo o país, de todos os cursos, não é uma coisa somente do SES, não, nós fizemos efetivamente uma campanha para esclarecer o cidadão. Vocês podem ver essa campanha lá no meu canal no YouTube, o canal Pamplona, se inscreva lá e veja, a campanha para a discussão da reforma trabalhista. Só que, apesar dos reclamos da sociedade, ela foi aprovada. E foi aprovada como? É uma das coisas, talvez um dos capítulos mais vergonhosos do processo legislativo brasileiro. Nós vimos isso, o senhor pode consultar no YouTube, isso está disponível para os senhores senadores, dizendo, olha, pode votar o relatório do jeito que está, que está tudo combinado com o presidente, que ele vai vetar os excessos e depois vai disciplinar o restante, ou amenizar o restante por medida provisória. Olha, os senadores ocuparam o tribunal para dizer isso. E, meus amigos, o presidente da República sancionou a lei sem um único veto. As pessoas falam as coisas e depois deixam para o esquecimento. O que é que aconteceu? Passamos por uma vacácia e o legis para estudar cada um dos temas da reforma trabalhista. E durante toda a vacácia e o legis não veio a medida provisória. É fato que já tínhamos um precedente, na época do governo Fernando Henrique, que não se recomendaria fazer medida provisória em lei, em vacácia e o legis. Por quê? Porque a lei não seria aplicável imediatamente. Então, tudo bem. Mas chegamos no último dia da vacácia e o legis, não tivemos medida provisória. A lei entrou em vigor num sábado, nada de medida provisória. No domingo, nada. Na segunda, portanto, primeiro dia útil da lei, nada. Na terça-feira veio a MP 808, fazendo algumas modificações no texto aprovado da lei da reforma trabalhista. Modificações em vários campos. Nós tivemos modificações na parte do trabalho intermitente, dos danos extra-patrimoniais, na discussão sobre o trabalho da mulher, sobre a questão da compensação de jornada, sobre vários temas. E aí o que aconteceu, meus amigos? Esta reforma, essa medida provisória, passou por um período da nossa instabilidade política, em que o senhor presidente da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional, Rodrigo Maia, disse nós não vamos aprovar a medida provisória. Designou, relatou, que renunciou e tudo isso. E o que aconteceu? A MP caducou. Perdeu a sua vigência. Tendo em vista que ela foi prorrogada dentro da forma do parágrafo 7º do artigo 62 da Constituição. Vou ler para vocês. Prorrogar-se-á uma única vez, por igual período, a vigência da medida provisória, que no prazo de 60 dias, contado de sua publicação, não tiver sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Houve, portanto, o decurso do parágrafo 7º do artigo 62, prorrogou-se por mais 60 e esgotou. Por quê? Porque não houve vontade política. Então, nesse ponto, o que é que acontece hoje, momento em que estou gravando essa pílula de tranquilização? Nós vivemos uma situação absolutamente sui generis no país. Por quê? Porque o que é que acontece? Não é possível, na mesma sessão legislativa, editar a medida provisória que tiver sido rejeitada ou que tenha perdido a sua eficácia por decurso do prazo. É previsão constitucional específica. É o parágrafo 10 do artigo 62 da Constituição. E aí, o que é que acontece? Se estabelece no parágrafo 3º do artigo 62, que, vou ler para vocês, as medidas provisórias ressalvadas e dispostas para o parágrafo 1º e 12, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei, em prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. Ou seja, há previsão legal específica dessa perda. E aí, o que é que se remete? Há um decreto legislativo que, até o momento em que eu gravo essa pílula de tranquilização, não foi disponibilizado. Aí, o que é que fala o parágrafo 11 do artigo 62 da Constituição? Esse parágrafo 11 foi incluído pela emenda constitucional nº 32 de 2011, que disciplinou as medidas provisórias. Fala lá, não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a sua vigência, conservar-se-ão por elas regidas. Aí, o que é que nós temos? Nós temos, portanto, neste momento em que eu gravo essa pílula de tranquilização, para que? Temos uma situação em que ainda está correndo prazo para o Congresso Nacional editar um decreto legislativo regendo essa situação. Não editou até o momento em que eu gravo essa pílula de tranquilização ou de atualização. não editou. E, na boa, pode ser que eu esteja sendo leviano. É possível que eu não edite. Não editando, o que é que nós vamos ter? Simplesmente um retorno ao status quo antes. Um retorno à situação que não é melhor para o trabalhador, definitivamente. A sensação que se teve com a MP 808 é aquela sensação daquela piada horrível de botar o bode na sala, de que a MP veio para tentar amenizar algum dos excessos. Acabou a MP, nós vamos ter, a priori, para aquelas situações jurídicas consolidadas durante a vigência da MP, a sua aplicação como se fosse uma lei temporária. E, para todas as outras, a redação da Lei 13.467, a Lei da Reforma Trabalhista. Sobre esse tema, eu preciso dizer aos senhores que, neste momento em que vivemos, você pode ficar absolutamente tranquilo. Por quê? Porque você está no curso mais profundo, atualizado, abrangente e sério de pós-graduação online do país. Eu garanto isso pessoalmente. A gente precisa, efetivamente, estar vivendo, e a gente está numa circunstância peculiar, e é maravilhoso fazer um curso de pós-graduação nesse momento, porque nós não estamos estudando história, nós estamos sendo testemunhas da história, e dentro dessa linha, a gente está acompanhando passo a passo qualquer modificação. Vindo o decreto legislativo, vindo uma nova lei, vindo uma nova disciplina, nós gravaremos automaticamente uma pílula de atualização ou regravaremos aulas. Não faz sentido, porém, gravar ou regravar aulas que já foram ao ar, ou estão indo, ou foram gravadas recentemente ainda, dentro da vigência, explicando as circunstâncias. Por quê? Porque tudo pode mudar. A gente precisa ter em menção, e por isso, desde já o registro, e tive isso, o sinal verde aqui, do nosso Big Boss Renato Saraiva, nosso co-coordenador, também aqui do nosso curso de pós-graduação, nós vamos ter o nosso próximo congresso jurídico online. Ainda não tem data, mas a gente está acertando as datas. Nós vamos discutir a fundo a reforma trabalhista. E a gente precisa estar ligado. Por quê? Porque novidades legislativas podem vir aí, e novidades jurisprudenciais. O STF acabou de começar o julgamento da ADIM 5766. Se procedente a ADIM 5766, vai alterar profundamente o processo do trabalho, no que diz respeito a custas, honorários periciais, sucumbência aos beneficiários da gratuidade judiciária. Isso pode sair em uma semana, pode sair em um mês, pode demorar. Nós estamos vivendo hoje um momento como nunca se viveu na história do país. E por isso, o meu compromisso com você. Envie aqui em São Paulo para gravar essa aula para você, para gravar essa fila para a sua absoluta tranquilidade. Eu preciso que você tenha a certeza de que você receberá sempre o melhor conteúdo, o mais profundo e o mais atualizado. Por isso, o nosso Big Boss, o Renato Saraiva, já gravou uma aula específica que vai ser disponibilizada para os senhores logo após, depois de terminar essa minha, assistir essa aula, você já olha diretamente a aula, se já não viu, a aula com o Renato, explicando os efeitos do fim da MP808. E mais, dentro do canal do YouTube, do CES TV, e do meu canal pessoal, no canal Pamplona, você vai ver uma playlist específica sobre reforma trabalhista. Isso vai ser disponibilizado também para os senhores, mais uma vez, explicando a minha visão pessoal de cada um dos tópicos da lei da reforma trabalhista. Já que a MP caiu, voltou tudo ao que era anteriormente. Eu gravei 65 vídeos que estão disponíveis para os senhores sobre todos os temas da reforma trabalhista. É o nosso compromisso para que você tenha, efetivamente, o melhor curso, o mais aprofundado, o mais atualizado e o mais sério do país. Eu sou o Rudolf Pamplona Filho. Eu tenho a honra, o privilégio, o prazer de co-coordenar este curso de pós-graduação online em Direito e Processo de Trabalho da Estácio em parceria Tecnologia do SESI. Eu estou à sua disposição. Procure-me nas redes sociais. Eu estou em todas e os senhores podem me ver, em especial o Instagram, que é o Curso do Mais. Mande uma mensagem em box, qualquer dúvida, qualquer observação, eu estou à disposição. E tenho o meu compromisso. Se houver qualquer modificação legislativa ou jurisprudencial de monta que realmente modifique o sistema, gravaremos mais alguma aula para que os senhores termine o nosso curso tendo a convicção de que tiveram efetivamente o melhor conteúdo. Contem comigo. Estarei sempre à disposição. Até a próxima.